Vamos rever um pouco o ciclo de Calvin. Desta vez vou, talvez, detalhar um pouco mais o que viram no último vídeo. E ao fazer isso, vamos conseguir perceber a ineficiência, ou aquilo que pensamos ser a ineficiência que acontece em muitos processos fotossintéticos. Então, só para rever um pouco o ciclo de Calvin, começam com algum CO2 e no último vídeo tinha 6 moléculas de CO2 e 6 moléculas de ribulose bifosfato. Mas neste, e para mostrar-vos que poderia ter dividido o último ciclo em dois, vou começar com 3 mais 3. 3 moléculas de CO2 e 3 moléculas de ribulose bifosfato. Se não se lembra o que era a ribulose bifosfato, era só uma molécula. Era uma molécula com 5 carbonos e que possuía 2 grupos nela. Posso desenhar os fosfatos. Têm um fosfato ali e têm outro fosfato ali. E vimos no último vídeo, e aqui vou fazer com um pouco mais de detalhe, e como é óbvio, no dióxido de carbono só há um único carbono em cada molécula. Vou só desenhar um carbono assim. Quer dizer, não quero desenhar os oxigênios agora porque quero centrar a minha atenção só nos carbonos. E talvez nos fosfatos. Mas vimos no último vídeo, vimos que estas duas moléculas fundiam-se. Ou melhor, estas duas reagiam entre elas. Elas reagiam na presença da enzima ribulose bifosfato carboxilase oxigenase, que era então uma enzima. Era aquela grande proteína que vos mostrei no último vídeo. E é chamada rubisco, de forma abreviada. Então vou escrever, vou pôr rubisco aqui no meio deste ciclo, porque tudo isto está a acontecer com a enzima rubisco. Estas moléculas juntam-se à enzima rubisco e depois as ATP e as NADPH reagem em locais diferentes. E é isto que essencialmente orienta toda a reação. Tudo isto está a acontecer com aquela grande proteína, a proteína rubisco, ou enzima, ou aquilo que queiram chamar. E isto quer dizer ribulose, bifosfato, carboxilase oxigenase. Basicamente isto indica-vos que há a junção de um carbono numa ribulose bifosfato. E no último vídeo fiz um apanhado muito resumido. Vocês sabem, não vos mostrei todos os passos intermédios, mas mostrei-vos que se nesta situação acabarem por usar 6 ATP mais 6 NADPH, vão acabar com 3 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato ou G3P, ou também é conhecido por fosfogliceraldeído. Então podem escrever também como PGAL. Mas uma forma mais simples de visualizar seria uma cadeia de 3 carbonos com um fosfato, com um grupo fosfato. E no último vídeo, quando comecei com 3 dióxidos de carbono e 3 ribulose bifosfato, ou antes, desculpem, comecei com 6 dióxidos de carbono e 6 ribulose bifosfatos e acabei com 12 destes. Agora é diferente, tenho 3 e 3. Então vou acabar com 6 destes. Vou acabar com 6 G3P. E todas as contas estão corretas, certo? Podemos agora verificar se a matemática está correta. Vejamos, eu tenho 3 carbonos mais 3 vezes 5 carbonos, dá um total de 18 carbonos. E deste lado tenho 6 vezes 3 carbonos, o que dá na mesma os 18 carbonos. E basicamente foi aquilo que vimos no último vídeo. Mas, no entanto, entre o primeiro passo e o último, existem alguns passos intermédios. Há aqui alguns passos intermédios. Então, o primeiro produto que na realidade se forma é o 3-fosfoglicerato. 3-fosfoglicerato. E a razão pela qual eu quero mostrar este nível de detalhe, e talvez vocês estejam neste momento a estudar biologia, onde podem mesmo aprofundar até este nível de detalhe, é que este produto aqui, esta substância aqui, também é produzida neste ciclo de ineficiência que vamos explorar neste vídeo. Então, obtêm o 3-fosfoglicerato, que também é constituído por uma cadeia de 3 carbonos, mas é diferente desta. E esta não é capaz de, no imediato, gerar a nossa glicose. Mas podem imaginar também isto como uma cadeia com 3 carbonos com um grupo fosfato. E depois, como é óbvio, são produzidas 6 moléculas destas, certo? Só para ter a certeza que todos os carbonos representados têm 18 carbonos aqui e 18 carbonos ali. Vamos ter 6 destes 3-fosfoglicerato produzidos. E depois, cada um destes recebe um grupo fosfato de uma molécula de ATP. Há então a intervenção de 6 moléculas de ATP. E lembrem-se que estes ATP foram produzidos na fase dependente da luz que ocorreu sobre as membranas dos nossos tilacoides. De qualquer forma, temos estes ATP, têm 6 ATP, e depois eles transformam-se em 6 ADP. Essencialmente, doam os 6 grupos fosfato. E vão doar um grupo fosfato a cada um destes 3, desculpem, cada um destes 6, 3 fosfogliceratos. E no fim, vão acabar com isto aqui. Estou a ficar sem espaço? Talvez não tenha feito isto tão corretamente quanto devia, mas vão acabar com este composto, com uma cadeia de 3 carbonos, ou este composto com 3 carbonos que possui 2 fosfatos. E este, podem ficar a saber o nome deste, é o 1,3-bifosfoglicerato. Este aqui em cima era o 3-fosfoglicerato, o que significava que o grupo fosfato estava ligado ao carbono 3. E agora, este aqui é o 1,3-bifosfoglicerato. Temos um grupo fosfato no carbono 1 e um grupo fosfato no carbono 3. Temos dois grupos fosfato. Então é o bifosfoglicerato. E depois, isto é para chegarmos até ali, e para passar do 1,3-bifosfoglicerato, e como é óbvio, temos também 6 moléculas destas. 6 destas transformam-se em 6 destas aqui. 6 destas moléculas, e para transformar estas, estas 6, 1,3-bifosfoglicerato, no nosso 6-gliceraldeído-3-fosfato, ou fosfogliceraldeído, estes nomes são mesmo complicados. É nesta passagem que nós vamos, é aqui que vamos oxidar o nosso NADPH. Lembrem-se, oxidar implica a perda de eletrões ou perder os hidrogênios e os seus eletrões. Qualquer um dos casos. Então, aqui neste passo, aqui vão acontecer, na realidade, dois fenómenos. Temos 6 NADPH, que se transformam em 6 NADPH+. Então, eles estão a perder aquele hidrogênio e o eletrão. E cada uma destas moléculas também vai perder um grupo fosfato. Então, também têm mais 6 grupos fosfatos aqui. Os grupos fosfato não se perdem. Vão-se juntar a estas moléculas aqui. E depois, acabamos? Acabamos com os nossos 6-gliceraldeído-3-fosfato, que vimos no último vídeo e que podemos usar depois como matéria-prima para a produção de combustível ou glicose ou um qualquer outro hidrato de carbono na célula. Também aprendemos que, vocês sabem, isto é o chamado ciclo de Calvin. Então, nem tudo é usado para produzir glicose ou outros hidratos de carbono. A maior parte das 6, 5 delas, 5 delas vão ser utilizadas para produzir a nossa 3-ribulose-bifosfato. Deixem-me fazer assim. Vão ter 5-g3p a direcionarem-se por aqui. Então, por cada 6-g3p produzidas, 5 delas vão voltar ao ciclo de Calvin e uma molécula abandona o ciclo. Viram isto no último vídeo? No último vídeo tinha aqui 12. Então, 10 iriam neste sentido e 2 neste sentido. Estou só a dividir tudo por 2 neste vídeo. E a razão pela qual multipliquei tudo no último vídeo foi porque acabámos com 2 a dirigir-se neste sentido porque 2 é suficiente para produzir pelo menos uma glicose. Mas não precisamos de ter 2. Fazemos este ciclo 2 vezes para obter 2. De qualquer forma, tenho uma molécula de gliceraldeído-3-fosfato que abandona o ciclo. E estes 5 gliceraldeído-3-fosfato que ficam no ciclo, lembrem-se, aqueles são basicamente 3 carbonos ligados a um grupo de fosfato, como já desenhei aqui. Eles vão utilizar depois eles vão utilizar depois outras 3 ATP. 3, deixem-me escrever desta forma. 3 ATP. ATP que se transformarão em 3 ADP. E o grupo fosfato irá terminar na ribulose-bifosfato. E essencialmente são recicladas em ribulose-bifosfato para que todo o ciclo aconteça de novo. Mas não se esqueçam que todos estes processos estão a ocorrer, podem imaginar, dentro ou sobre a superfície desta grande enzima. Nesta ribulose-bifosfato, carboxilase-oxigenase. E para que percebam um pouco da terminologia da fotossíntese, este tipo de fotossíntese é a fotossíntese C3. É a fotossíntese C3. E a razão pela qual é conhecida por fotossíntese C3 é porque o primeiro produto que têm, quando há uma reação do dióxido de carbono, quando pela primeira vez se fixa o carbono presente no dióxido de carbono. Lembrem-se, a fixação do carbono acontece quando se remover um carbono da sua forma gasosa e se fixa este carbono numa molécula sólida. A primeira molécula de carbono que se obtém após a fixação do dióxido de carbono é uma molécula com 3 carbonos. É o 3-fosfoglicerato. E por causa disso, vos mostrei há pouco que era esta a primeira molécula. dei a origem do nome fotossíntese C3. Agora, tudo o que fiz até agora é uma revisão do que foi dito no último vídeo. Talvez com um pouco mais de detalhe. Mostrei-vos, não será necessário começarem com 6 e 6. Podem começar com 3 e 3. E apenas têm 5 a aparecer aqui e um vai por aqui em vez de duplicar tudo. Mas agora, o que vos quero mostrar é a ineficiência que acontece nas plantas. Esta enzima, a rubisco, não fixa necessariamente apenas o dióxido de carbono. Também pode, também pode reagir com o oxigênio. Na realidade, o seu verdadeiro nome é ribulose bifosfato carboxilase oxigenase. O que significa que tanto pode reagir com carbono ou com oxigênio. E este mecanismo, digamos, que tem a vossa ribulose bifosfato por ali. Alguros no estroma do nosso cloroplasto. Digamos que temos as nossas as nossas 5 ribulose bifosfato 5 ribulose bifosfato e em vez de reagir com carbono podem reagir com oxigênio. Em vez de termos dióxido de carbono aqui, vamos ter O2 aqui. Temos oxigênio aqui. E mais uma vez, todo este processo acontece sobre a superfície ou com a ajuda da nossa rubisco, da enzima rubisco. Ribulose, bifosfato, carboxilase oxigenase. É por isso. Porque também pode fixar oxigênio. E quando estas duas coisas reagem, não vão obter substâncias úteis que podem ser usadas para combustível ou por outras coisas. A primeira acabam com... Acabam... E o meu desenho está novamente a ficar um pouco confuso. Esperem. Acabam com... Bem... Se estes dois aqui reagirem, vão acabar com 5 moléculas. 5 moléculas desta coisa aqui. Vão acabar com 5 moléculas deste 3-fosfoglicerato. Ali. Lembrem-se, aqui em cima, acabávamos com 6 moléculas de 3-fosfoglicerato. E agora, acabamos com 5 moléculas de fosfoglicerato. Então, 5-fosfogliceratos. Compreendo que estes nomes causem alguma confusão. A ideia principal a reter é lembrar que o que está a acontecer aqui é... Não é o dióxido de carbono que está a ser fixado, mas sim o oxigênio que está a ser fixado. E acabámos com 5-fosfogliceratos. E acabámos também com 5... Isto é chamado fosfoglicolatos. Eu sei, são todos nomes assustadores. Fosfoglicolato. Que é uma molécula com 2 carbonos. O que faz sentido porque apenas começámos com 5 carbonos. Esta coisa aqui é uma molécula de 3 carbonos. Aquela é uma molécula com 3 carbonos. E esta aqui é uma molécula com 2 carbonos. Então, é uma molécula com 2 carbonos e tem um grupo fosfato. Então, podem imaginar que não podemos avançar e continuar a produzir o nosso gliceral da I3-fosfato, que depois pode ser usado para produzir hidratos de carbono. Estamos empancados. Só temos estes 5 fosfogliceratos. Ou melhor, alguns podem prosseguir. Uma pequena porcentagem pode originar, mas os ráceos estão completamente alterados. Mas sabem que nem tudo ocorre de uma forma perfeita na célula. Estas coisas podem continuar, mas há sempre a produção de uma molécula de fosfoglicerato a menos. E esta molécula aqui está a usar algum dos nossos carbonos provenientes da nossa ribulose bifosfato. E se isto continuar, o que vai acontecer é que todas as ribulose bifosfato vão ser usadas. Não vamos ser capazes de continuar este ciclo vezes sem fim. Na realidade, este é um produto de desperdício. Isto aqui é um desperdício. ou melhor, pensamos que é um desperdício. E esta substância tem que abandonar o cloroplasto e será processada por outros organelos presentes na célula vegetal. E estes são chamados, estes organelos que processam os produtos de desperdício nas células são os peroxissomas. Peroxissomas. Eu sei, eu sei que há muita terminologia complicada aqui. Mas o que é importante reter é quando quando a rubisco fixa o oxigênio e na realidade este processo é conhecido por fotorrespiração, é bom que saibam este nome, fotorrespiração. De repente, em vez de avançar com o ciclo de Calvin e produzir uma grande quantidade de açúcares, estão a esgotar a ribulose bifosfato. Este é um processo que de algum modo está errado, vai interferir com o ciclo de Calvin. E lembrem-se da importância que cada um destes, cada um destes G3P, a cada volta no ciclo de Calvin, pelo menos da forma como o fiz, apenas se produz uma única molécula de G3P, que depois será usada para produzir algo vantajoso. As restantes cinco moléculas de G3P terão que ser recicladas para produzir de novo a rubisco. Então podem imaginar, não rubisco, mas sim a rubep, a ribulose bifosfato. A rubisco, como é óbvio, é a enzima. Ora bem, nesta situação só temos cinco fosfogliceratos para começar e talvez se tivermos os nossos ATPs e os nossos NATPH, talvez possamos converter estes cinco e não precisam de ir neste sentido. Estes cinco fosfogliceratos poderão ser transformados em cinco gliceraldeído 3-fosfato, G3P. Mas sabem, todos estes G3P vão ser reciclados para produzir de novo a ribulose bifosfato. Então, para ir daqui até aqui tivemos que usar ATP, NATPH e daqui até aqui tivemos que usar mais ATP. Mas fizemos este ciclo inteiro e não produzimos nada. Não produzimos qualquer substância útil que possa ser usada para, essencialmente, açúcares ou hidratos de carbono que possam ser usados como combustível ou servir para incorporar, de alguma forma, a estrutura da planta. Então, este processo é completamente, ou melhor, pensamos que este processo leva ao desperdício. Leva ao desperdício. Então, vocês sabem, há pessoas que se questionam. Quando analisam os processos biológicos, não observam grandes desperdícios. Poderiam dizer, bem, durante o processo evolutivo, de alguma forma, isto não teria sido eliminado. E há quem pense que isto é um resquício do nosso processo evolutivo ou do processo evolutivo das plantas. E se não existisse muito oxigênio na atmosfera, se não existisse muito oxigênio na atmosfera, não seria, não seria provável a sua ocorrência. Mas há quem pense exatamente o oposto. Há quem pense que isto deriva de uma seleção natural. Porque se existir excesso de oxigênio em torno da célula, esse oxigênio, mais do que é necessário, esse oxigênio vai reagir com a vossa ATP e vai criar outros compostos nocivos e isso poderia ser uma forma de abafar o oxigênio nocivo que está em torno da célula. Então, quem sabe? No entanto, é uma ideia muito interessante. Tem uma enzima que é capaz de reagir com a ribulose bifosfato e com o dióxido de carbono. Se isto acontecer, vamos ter o nosso ciclo de cálvinho normal. Ou, pode reagir com a ribulose bifosfato e com o oxigênio e fixar oxigênio nessas duas moléculas, em especial no fosfoglicolato, que pensámos ser um desperdício. Se todo o ciclo de cálvinho seguisse sempre este caminho, não produziriam qualquer açúcar útil. Então, no próximo vídeo, quero estudar algumas plantas que conseguiram ultrapassar este problema da fotorrespiração. E como podem imaginar, a fotorrespiração pode ser um problema grave ou pode ser muito prejudicial em situações onde, vamos ver, em primeiro lugar, é muito importante para a planta ter uma grande produção de açúcares. E também pode ser um problema. Definitivamente, é um problema se existir uma grande concentração de oxigênio. Mas no próximo vídeo, mostrar-vos-ei o caso de algumas plantas que conseguiram ultrapassar este problema, pois em vez de realizarem fotossíntese C3, que é de alguma forma o ciclo de Calvin clássico que acabei de vos demonstrar, efetua um fotossíntese C4. Depois, no próximo vídeo, mostrarei o que é que isto significa. Tchau. 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 Tchau.